Em Antônio Linto, um homem foi morto a facadas na noite deste domingo, dia 26. O fato foi registrado por volta das 20 horas e não há informações de como aconteceu o homicídio. A vítima foi identificada como Ildefonso Júnior, de 43 anos, o qual também era conhecido como Fonsinho. Ele foi encontrado por populares na esquina de sua casa com marcas de golpes de faca. A polícia foi acionada e trabalha colhendo informações para descobrir as causas do homicídio. De acordo com a polícia, ao averiguar a casa da vítima, foi constatado que a mesma estava arrombada. O IML recolheu o corpo e a polícia civil acionados para dar sequência nas investigações.